Agora a gente vai mostrar o atendimento de pedidos de moradores da rua Augusto de Moraes. A situação também não é diferente em diversos trechos da rua ao descarte regular de lixo e entulhos, colocando inclusive em risco a vida daqueles moradores. O descarte regular de entulho neste trecho da rua Augusto de Moraes, no bairro Esperança, em Caratinga, vem acontecendo com frequência. A denunciante Cíntia Vasconcelos, moradora das imediações, relatou que além do incômodo à vizinhança, os entulhos estão atrapalhando a passagem de veículos pela via pública. O que eu tenho reparado há cerca de seis meses. Tenho prejudicado os moradores, porque é entulho, não deixa de ser entulho. Isso aqui é uma rua familiar, os carros vêm aqui, ficam nas garagens, ficam nas portas, algumas vezes não conseguem virar, algumas vezes nós passamos ali e os entulhos estão sendo julgados. Segundo Cíntia, este não é o único trecho da rua Augusto de Moraes que tem sido usado para o despejo ilegal de resíduos gerados da construção civil. Também existem outros pontos, como uma casa abandonada e uma horta desativada ao lado, sendo utilizados para descartar entulho ilegalmente. Os moradores dizem que já teriam entrado em contato com a prefeitura e alertados sobre o problema. Dos números 195 e 209, já fez várias chamadas para a prefeitura com a intenção de fazer esse tipo de reclamação. Eu hoje fui pedida por ela para vir cá falar, porque eu até não passo muito por essa rua, mas essa rua me pertence, eu moro aqui nas mediações. Então, assim, eu queria pedir ao secretário de obras, nós estamos em época política, que dessem uma olhadinha mais aqui pela rua Augusto de Moraes, porque não é só isso. Eu queria que a Secretaria de Obras e os órgãos competentes entendessem que isso é uma rua, não é só porque aquele barranco caiu que ela deixou de ser uma rua. Ela é uma rua, nós temos aqui famílias, nós temos crianças, nós precisamos que seja visto com... E nós estamos na parte central de Caratinga. Rua Augusto de Moraes, atrás da rua Capitão Paiva, pertence ao centro de Caratinga. Então, eu gostaria que isso fosse visto com mais um pouco de carinho. Então, eu acho que isso está tendo um pouco de parte de descaso. Eu queria pedir ao doutor Marco Antônio Junqueira, prefeito, nosso ilustríssimo prefeito, e a Secretaria de Obras que viessem aqui na nossa rua Augusto de Moraes para fazer o que é devido para a gente poder parar de ficar com esse tipo de constrangimento. A reportagem do Supercanal entrou em contato com a Prefeitura em busca de uma resposta aos moradores. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos informou que a fiscalização não havia sido acionada até o presente momento na tentativa de identificação dos infratores ou infrator. Será gerada uma ordem de serviço para a identificação deste infrator e comunicada à Secretaria de Obras Públicas para a retirada dos entulhos. A Secretaria de Meio Ambiente ainda solicitará ao Departamento de Educação Ambiental para que seja feito um trabalho de conscientização com os moradores ao entorno.